Muito bem, estamos aqui com a dona Dorinha, que já fez uso aqui do lavatório, lavatório portátil, aqui na Praça Gonçalves Dias. O que a senhora achou dessa iniciativa da prefeitura aí? Ah, é a cor melhor que ele já fez, porque é melhor do que o álcool. Você pega na cor, já vem lavar a mão, aí é bem gostoso mesmo isso aí. Maravilhoso. Olha aí, importante. Qual o seu nome, senhor? Manuel Pereira. O senhor Manuel Pereira também já utilizou aqui. Aprovado? Aprovado. Aprovado, é bom demais. Importante nessa ação. E assim, como é que o senhor tem percebido? Você já passou ali perto da Caixa Econômica também, na cabine que foi colocada? Não, 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 não. Ah, tá. Mas é importante essa ação de prevenção aí, né? Tudo bem, é importante mesmo. O que o senhor tem achado aí dessa doença que chegou e mudou a vida das pessoas, né? Essa doença vem para acabar mesmo. Importante a prevenção, né? Prevenção é bom, mas a gente também... Para poder enfrentar ela, né? É verdade. Ok, obrigado, senhor. Obrigado, Deus. Pra me dar bem. Obrigado, Deus. Obrigado.